É uma tautologia? Montar a tabela verdade, o P. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O que? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tio Marcos, isso está na tabela verdade? Com certeza, está lá. Olha lá, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quem é esse cara aqui do meio? É o C, então. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso. E falso com falso, verdadeiro. Tio Marcos, qual é o único caso que dá falso na condicional? Vera Fischer é feio. Então, a única situação que vai dar falso é essa daqui. Olha lá, e você vai varrendo. Está aqui. Vou colocar da mesma cor, para não confundir. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Então, vamos lá. De novo na condicional. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. E falso com verdadeiro, verdadeiro. Deu tudo verdadeiro? Deu. Então, isso é uma tautologia. Então, o item estaria o quê? Correto. Show de bola? Visualizar. 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 Visualizar.